Caloteira e quase divorciada, assim nós podemos resumir a vida de Leida atualmente. Lembra da madrasta malvada, insuportável, da sexta temporada de 90 dias pra casar? Pois é, faz pouquíssimo tempo que ela veio à tona, aliás que veio à tona, né? A história de que ela é uma bela de uma estelionatária, e agora já temos outra novidade pra contar. Antes que você pergunte também se ela pode ter que ir embora dos Estados Unidos, isso aí eu acho muito difícil, né? Já que os dois eles ficaram casados por um bom tempo, com certeza tempo suficiente pra garantir a estadia dela por lá, né? No máximo se ela for condenada, mas ainda assim eu também acho muito difícil, né? Não sei, será que esse era o plano dela também desde o começo? Mas antes de eu soltar aqui a vinheta, também explicar o contexto dessa informação, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, siga a gente lá no Instagram, arroba Y News Oficial, também considere assinar o nosso clubinho de membros, que a gente chama aqui carinhosamente de Fofoca Bureau of Investigation, ou FBI, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, é só clicar aqui no botão Seja Membro, ou no primeiro link que tem aqui na descrição. O que será que se passa na mente da nossa mentirosa de plantão e inimiga da pensão? Eu não sei, mas aposto que ela não deu ponto sem nó com essa história aí de dar entrada num divórcio, e aí depois desistir desse divórcio. Alguma coisa ela achou que poderia levar vantagem, e aí depois viu que não era bem assim. Quem trouxe essa história à tona foi o blogueiro Johnny Yates, né? Fofoqueiríssimo, profissional, de 90 dias pra casar, ele teve acesso à petição da Leida, né? contra o Eric Thomas. No dia 12 de fevereiro, dois dias depois, antes na verdade, do dia dos namorados nos Estados Unidos, a Leida pagou uma taxa de 184 dólares e 50 centes, e deu entrada no pedido do divórcio. Ela também acrescentou uma petição que era sigilosa, né? No dia 14 foi feito o reconhecimento legal de um acordo feito entre o casal, né? E aí dois dias depois a papelada foi toda apresentada à corte, e no dia 20 foi feito um pedido pra desfazer o processo de divórcio. Nada disso é normal, né? Quer dizer, mais ou menos, né? Porque em amor fora das grades tem umas confusões meio assim, e aí como ela também é uma forte candidata ao xadrez, devido aos calotes, que daqui a pouquinho eu vou relembrar pra quem não tá lembrado dessa história, né? Essa, não sei, né? Essa aí não me engana não. Diante desses movimentos, pra lá de suspeitos, a gente também tem duas teorias em mente. A primeira delas é de que a Leida tentou fazer uma manobra legal, e aí ela descobriu que não seria tão interessante assim, e aí voltou atrás, né? Vou explicar melhor. Talvez a falsa Miss Indonésia tenha pensado que ao se separar, né? Ela conseguisse não envolver tanto assim o Eric nas acusações que ela tá respondendo na justiça. Só que lá nos Estados Unidos, não sei se no Brasil também é assim, mas o cônjuge ele não é obrigado a depor contra o outro. Então, pra evitar que o passarinho cante no tribunal e piore a situação dela, ela acabou decidindo que talvez fosse melhor ficar casada mesmo, né? Que assim o Eric não teria nada contra ela. Pela rapidez com que tudo andou, pode ser também que ela tenha caído na pilha de algum advogado, e aí depois que, né, que tava perto de pegar o papel lá de divórcio, ela pensou duas vezes e acabou desistindo da história. A outra opção é que ela simplesmente tenha dado uma de Paul e Karine, né? E aí, como a notícia flopou, ela voltou atrás. A Leida, ela é bem attention whore, né? O biscoiteiro aí do bom e velho português. Essa daí adora aparecer, teve uma época até que ela tava usando lente azul, tinha um OnlyFans, onde ela postava conteúdo vestido de otaku, né? Que é, esses negócios de fã de anime, é uma coisa bizarra. A conta dela lá no Instagram ficou um tempo desativada também, né? Eu lembro que no outro vídeo que a gente fez, eu até fui pesquisar, não consegui achar, até olhei em perfis diferentes pra ver se eu era bloqueado, né? Mas simplesmente o perfil dela no Instagram não tava ela sem nada. Agora, ela reapareceu no dia 20, exatamente o dia em que ela desfez a petição, com um videozinho com o Eric. Aí, eu não sei, né? Pra mim, pode estar querendo aparecer, daqui a pouco lançar uma vaquinha também, pra poder pagar os custos do processo que ela tá tomando aí nas costas. Ah, sim. Pois é, pra quem perdeu essa polêmica toda do processo, senta aí que lá vem história. Olha, a médica de Taubaté, ela ficou alguns dias presa em outubro de 2023, acusada de ter falsificado livros de contabilidade e desviado também dinheiro de uma empresa que ela trabalhou. Isso lá nos Estados Unidos, né? Obviamente. A Leida arrumou emprego na área contábil de uma empresa local, lá de Wisconsin, que vende garrafas personalizadas. Era um trabalho, assim, meio temporário, né? E aí, a Leida era nada menos que a contadora responsável pelo livro de contabilidade dessa loja aí. O esquema que ela tava fazendo era o seguinte, de desvio, né? A Leida fazia saques e pagamentos falsos a vários clientes externos. Ou seja, ela tava, assim, debitando coisas das contas dos clientes, e aí, ela ia lá e embolsava o valor pra ela. Ela também usava um CNPJ vinculado a ela, que foi aberto em maio de 2023, de uma empresa de logística chamada Proud American Logistics, né? Que é uma LLC. A Leida pode se preparar também, porque vários clientes da empresa, de garrafa, denunciaram pagamentos e saques não autorizados nas suas contas. O crime, dessa forma, ele passa a ganhar agora proporções federais, porque são empresas de lugares diferentes. Até agora, pesam contra ela as acusações de roubo em ambiente comercial, alteração fraudulenta de dados, falsificação e fraude eletrônica contra uma instituição financeira. E a polícia, que foi quem anunciou que essa mulher foi presa, também disse que as investigações devem trazer mais novidades, né? Claro, ela não chegou a ficar presa, presa, né? Ela passou alguns dias detida lá no xadrez, mas só mesmo pra poder ficar esperta. E tá respondendo a esse processo em liberdade. No dia 10 de abril, ela vai ter a primeira audiência sobre esse caso aí, e vamos acompanhar, trazer novidades pra vocês. Essa não é a primeira vez também que a Leida se aventura em algum processo, depois ela volta atrás. Ela e a Tasha, que é aquela filha lá do Eric, né? Que ela botou pra fora de casa no programa. Ela também já se estranha... As duas se estranharam bastante, a ponto da falsa médica pedir uma ordem de restrição. Detalhe que isso aí veio depois de uma discussão calorosa sobre política nas redes sociais, não foi nem pessoalmente. E aí, numa entrevista exclusiva ao InTouch Weekly, ela até chegou a comentar sobre esse assunto aí, dizendo o seguinte, abre aspas. Fecha aspas. E realmente, ele sempre demonstrou ter uma certa empatia pelas filhas dele, pelo menos o suficiente pra pagar a pensão direitinho, não ser preso, e ainda bater de frente também com a maluca da esposa chata dele, que queria que ele abrisse mão disso daí, e quem sabe fosse até preso. Por falar nele, a Leida também já acionou a justiça contra o Eric, numa outra oportunidade. Isso aconteceu em 2019, né? Ela deu uma queixa de violência doméstica. Na época, o Eric, que é bem discreto, até fez uma live pra poder contar o lado dele da história. Ele disse que durante uma discussão, uma briga, ela pegou uma faca e apontou pra si mesma. E aí, ameaçando, né, claro, se machucar. E aí, ele alega que o instinto militar fez ele partir pra cima dela pra poder tirar essa faca daí. E nessa história, ele acabou machucando a Leida, né? Deixando alguns arranhões. E isso foi o que ele disse, né? Abre aspas. Eu tentei levantá-la pra olhar no rosto dela, mas puxei pelo cabelo e ela não ofereceu nenhuma resistência. Se ela tivesse resistido, talvez tivesse me dado um choque de realidade e eu não teria feito isso. Não estou dando nenhuma desculpa do que realmente aconteceu. E eu sei que deveria ter lidado com isso de maneira diferente. Depois disso, nós discutimos um pouco. Eu segurei ela, contra vontade, na parede da cozinha, porque senão ela ia passar de novo pelas facas. Então, mantive ela por lá. Ela insistiu em ligar pra polícia. Nós dois demos nossas versões. Àquela altura, tudo já estava calmo. Fecha aspas. A Leida, ela chegou a dar também uma entrevista, dizendo que ele pegou uma faca, ameaçou ela, a b**** dela também, além de ter confirmado toda a história de que ele realmente a imobilizou, puxando pelo cabelo. Apesar disso, ela não prosseguiu com essas acusações. Detalhe também que o Eric, ele tem um passado de violência, se eu não estou enganado. Ela nem sabia dessa história aí, inclusive quando ela foi lá pros Estados Unidos. Acho que passou isso no 90 dias pra casar, né? O que nos leva a mais uma teoria também além de que talvez ele realmente tenha feito alguma coisa pra impedir o divórcio, né? Não sei. Ameaçado contar tudo, caso eles se separassem. Sei não. Deixe sua opinião aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like. Inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.